Você foi chamado pra ser vencedor E por que querer parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar E o hino da vitória você irá cantar Deus não prova o crente além das forças, não Ele sabe até onde você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez se cumprirá Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça e tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Deus não prova o crente além das forças, não Ele sabe até onde você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez se cumprirá Só depende de você Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça e tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Desescreveu a sua história com as próprias mãos Desescreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Desescreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Desescreveu a sua história com as próprias mãos A vitória é garantida 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 Utilize a sua história com as próprias mãos